A DECLUANTE DO NEKO Se fala que não eu tô mentindo Eu já tô até sentindo Que esse ano não tem jeito Vamo conquistar um tipo Eu já sofri pelo flu Mas não sofro mais Agora tem um argentino Que toda partida faz É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando Se falar que não eu tô mentindo Eu já tô até sentindo Que esse ano não tem jeito Vamos conquistar um título Eu já sofri pelo flu Mas não sofro mais Agora tem um argentino Que toda partida faz É um artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé e tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É um artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé e tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É um artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé e tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando Mas agora tem um argentino Que toda partida faz É um artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé e tá marcando É um artilheiro que é o time que oonder